Ele é campeão brasileiro com o Corinthians, jogou ainda no Paraná, no Galo e até mesmo na China. Bom de drible e muito veloz, o Dinelson foi um jogador de quem muito se esperou no futebol. Mas afinal, por onde anda Dinelson? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Dinelson dos Santos Limas, mais conhecido apenas como Dinelson, nasceu em Anagé, na Bahia, em fevereiro de 1986. Começou sua carreira no Guarani, ainda como semiprofissional. Em 2004, ele foi para o Corinthians atuando ainda nas categorias de base e ajudou o Timão em 2005 a vencer a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois disso, ele foi promovido aos profissionais e fez parte do elenco do Timão, que foi campeão brasileiro em 2005. Sim, aquele time do Corinthians. Bom, em 2006, o Dinelson foi emprestado então ao Bragantino para disputar o Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, ele jogou ainda pelo Atlético Mineiro e também pelo São Caetano. Voltou ao Corinthians em 2007, mas foi emprestado ao Paraná Clube para a disputa da Libertadores da América. No segundo semestre de 2008, assinou um contrato com o Curitiba, mas sem nenhum aproveitamento acabou sendo negociado em maio de 2009 com o Havaí e diretamente emprestado ao Paraná Clube. Foi em 2009 que a carreira do Dinelson passou então por um pesadelo. O jogador sofreu uma grave lesão no joelho e precisou passar por uma cirurgia. Voltou aos treinos somente em 2010, mas pouco tempo depois precisou de uma nova cirurgia, o que o deixou afastado por mais de dois anos dos gramados. Segundo o depoimento do médico do Havaí, o doutor Luiz Fernando Funchal, o ocorrido com o joelho do meia Dinelson, teve gravidade maior do que o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno em 2000 quando ele defendia a Internacional de Milão. Desde então, o Dinelson vinha se recuperando no clube do Havaí. O jogador ficou dois anos parado, o que é suficiente só pelo período sem jogar para acabar com qualquer atleta de alto nível. Mas fora isso, o jogador ainda precisava lidar com a retomada da carreira e o medo de se machucar novamente, numa lesão que poderia tirar ele de campo sem prazo para retorno. Em setembro de 2011, foi anunciado o empréstimo do Dinelson para o Paraná, clube pelo qual ele já havia atuado outras vezes, até o término daquela temporada. Ele fez boa campanha pelo clube de Curitiba e no final da temporada o Havaí resolveu emprestar ele novamente, dessa vez para o Daegu FC, que joga na Liga da Coreia do Sul, e lá ele disputou a K-League de 2012. Mesmo com uma boa temporada e causando uma boa impressão, o Dinelson não permaneceu na Coreia do Sul, ele retornou para o Havaí, que era dono do seu passe. Mas ele não permaneceu muito tempo no Havaí não, ele acertou com o futebol chinês. Do futebol chinês, depois de uma temporada, ele voltou ao Brasil, passou por Ceará, rodou por outros clubes como o Red Bull Brasil, Portuguesa, o RT e outros clubes menores. O atacante encerrou a sua carreira no misto em junho de 2020. O Dinelson era muito bom jogador, mas as lesões no joelho fizeram o jogador ter uma carreira bem menos brilhante do que ele poderia ter alcançado. E uma lesão mais grave do que a do Ronaldo Fenômeno, não é mesmo uma coisa qualquer para qualquer um lidar. Hoje, o Dinelson é jogador profissional de futebol, e adivinha só, ele é contratado pelo Paraná na disputa da modalidade. Mas e você, se lembra do Dinelson? Sabia dessa grave lesão que ele teve? Sabia que ele fez parte daquele Corinthians de 2005? Deixe aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo. Quanto a mim, você já sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!